de areia para uma obra particular do prefeito Gilmar Alba, de Serro Grande do Sul. O prefeito teria então ido até a casa dessa moradora e aí aconteceu uma briga. A reportagem, o Gilmar Alba afirmou que ele foi agredido e ele algemou a mulher para conter ela e não sofrer essas agressões. Olha o que ele disse. Se eu fiz errado em ter prendido a mulher que estava querendo causar uma desgraça, vou pagar por isso. A Brigada Militar ali na situação foi chamada e retirou as algemas da moradora. Ela sofreu ferimentos e a Polícia Civil vai investigar a situação, o que aconteceu, o que causou esses ferimentos. A delegada também esclareceu que qualquer cidadão pode fazer uma detenção em flagrante, não necessariamente em função do fato de ser prefeito, mas o caso em específico ainda vai ser investigado. E só lembrando também para o pessoal que está em casa que o prefeito Gilmar Alba já se envolveu numa outra polêmica recentemente, quando ele foi encontrado tentando embarcar em voo lá em São Paulo carregando 505 mil reais em dinheiro em espécie que foi apreendido pela Polícia Federal. A gente segue de olho nesses casos e todas as atualizações você confere lá no GURS. Simone e Giasmar. As informações, o vídeo e muito mais lá no G1. Que história bizarra, né? Vamos ver o que a polícia agora faz em termos de desdobramento disso. Obrigado pelas informações. Olha só, quatro pessoas morreram. Obrigado. 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 Obrigado.